Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo, o pau é massa! Mais um vídeo de Fredon Arts. Vamos lá falar com os bichinhos, amigos! Agora uma novidade, eu vou tentar mesclar as sessões online que eu tenho com as da história do jogo, então eu acho que vai ficar bem legal. O jogo está pedindo para eu completar uma missão, missão 6 e alguma coisa. Então vamos embora para a operação. Operação é ação e ação é emoção. É bem bacana. O pessoal faz uma criação aí muito louca, viu? O pessoal está preso nas bolinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Eu vou ter! Eu tô perguntando como é que vão as coisas com o Natali que é o fiscal. E se ela disse alguma coisa sobre eles, né? Aqui a Natalia tava dizendo que os engenheiros são suspeitos. Eu não vou fazer de ninguém mesmo. Ele disse que vai retribuir um favor para um dia desses aí, ele é bom, ele ia fazer alguma coisa com ele, viu? Um direto, full stage. Nesse jogo todo mundo fica querendo, todo mundo fica pedindo, é uma coisa impressionante, eu acho. Tem perguntas aí para o Carlos. Vamos ver se tem alguma novidade sobre o Carlos. Ele estava passeando aí, ele estava falando, ah, você estava aí, quem queira, blá blá blá. O Carlos é sempre aquele engraçadinho. Vamos ver se ele explica alguma coisa. Ah, você é nosso amigo. Nós não queremos suspeitar de você. É, eu confio em você. É porque alguém deve ter devorado aquele negócio da carga e tudo, né? O que é que eu vou fazer? É, eu vou fazer a carga e tudo isso, né? Não é? Eu vou fazer a carga e tudo isso, né? Eu vou fazer a carga e tudo isso. Você vai fazer a carga e tudo isso. Não, 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 não. Tá todo mundo me querendo. Eu vou te contar, viu? Você é uma chata, viu? Ah, exame da Code 7, não é verdade? Beleza, hein? Esse rapaz aí, o Cyber, eu já joguei com ele no PS Vita. Ele joga bem. Tá forte pra caramba. Eu preciso reduzir também a minha sentença para me ser livre um dia, né, no Sub-Done Wars, né? Eu vou te dar o que você passou. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas armas aqui não me emprestam. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, garoto. Até vai conseguir recursos melhores, né? Tchau, tchau. Eu vou pegar a penalidade, mas... O recurso é mais importante. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Power Mafia e fiquem todos com Deus.